Você já parou pra pensar que antigamente, mais precisamente no tempo dos nossos avós, não existiam tantas pessoas sob peso ou obesas por aí? Nessa época era predominante consumir alimentos provenientes da terra. Muitos plantavam e consumiam sua própria comida. E sim, em alguns lugares rurais ainda funcionam dessa forma. Bom, na época não tinha tantas opções de alimentos processados e ultraprocessados. E toda essa facilidade que a indústria alimentar nos trouxe. E como consequência o aumento de peso e massa e as doenças causadas por isso. Agora você deve estar me estranhando começar o vídeo falando sobre esse assunto. Você deve estar pensando, opa, será que o canal mudou o foco? Mas acredite, esse vídeo de hoje não é sobre saúde. E sim, sobre uma grande oportunidade de negócio que nem todos enxergam. Eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas estão cada vez mais conscientes. Cuidando mais do corpo e da saúde, mantendo a alimentação mais saudável. Afinal, a bandeira descasque mais e desembale menos está sendo espalhada por vários profissionais da saúde. E apesar de muito importante, chega desse papo e vamos ao que interessa. Para esse vídeo, eu trouxe 6 formas de ganhar dinheiro com produtos diretamente da terra. Eu espero que pelo menos uma dessas formas chame sua atenção. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o Montar um Negócio. Cesta de produtos orgânicos. Vender produtos orgânicos diretamente do produtor é cada vez mais comum nas grandes cidades. E o interessante é que muitos desses produtos iam para o lixo, por não serem esteticamente bonitos. Muitos produtores não conseguiam vender e acabavam perdendo o seu cultivo. Então, você pode adquirir esses produtos de pequenos produtores que não usam agrotóxicos no seu cultivo. Que sejam devidamente certificados e começar um serviço por assinatura. Que tal? Você pode conseguir os primeiros clientes e entregar diretamente na casa deles toda semana uma cesta com produtos variados. O que mais vem surgindo nos últimos tempos, principalmente nas grandes cidades, são essas feirinhas de venda de frutas, verduras, legumes e temperos. Os empreendedores fecham um acordo com a administração do condomínio, montam uma bancada, que geralmente é uma vez na semana, e fica durante um período recebendo as pessoas que vão até lá comprar os produtos. Muita gente que mora em condomínios gosta de ter essas opções onde não tem a necessidade de sair para comprar fora. Aqui mesmo, no prédio que moro, começou um aos domingos, das 8 às 14, no salão de festas. E já é um grande sucesso. Venda produtos da terra de porta em porta. Talvez você nem saiba. Mas vender produtos da terra, de porta em porta, é um negócio que tem dado muito certo para empreendedores de todo o Brasil. Apesar de não ser literalmente batendo na porta do cliente, esse negócio vai até quem precisa de legumes, verduras e frutas fresquinhas. Pode até parecer que não, mas esse é um negócio que ainda tem muito potencial. Mesmo se você mora em cidade pequena, na zona rural ou em uma cidade grande. Você pode vender seus produtos na carroceria de um carro, em um carrinho de mão, no porta-malas do seu carro, caminhão ou algo com rodas que possa empurrar. Eu já morei em cidade pequena do interior, em cidades grandes e em ambas já vi pessoas vendendo dessas formas. Cultive e venda direto para o consumidor. Se você já tem ou pretende adquirir um pedaço de terra, saiba que a venda de produtos frescos direto para o consumidor é uma das formas mais populares e tradicionais de ganhar dinheiro com a terra. Esse modelo de negócio envolve cultivar uma variedade de produtos agrícolas, como frutas, legumes, verduras e ervas, e vendê-los diretamente aos consumidores, sem intermediários. Essa abordagem oferece uma série de benefícios, tanto para os produtores quanto para os consumidores. Isso vai permitir que você mantenha um controle direto sobre todo o processo de produção, desde o plantio até a colheita e a venda. O que significa garantir a qualidade dos produtos e até mesmo lhe permite cultivar variedades específicas que tenham uma demanda mais forte no mercado da região. Sem falar que você pode obter margens de lucro mais altas em comparação à venda para atacadistas ou supermercados. A produção de alimentos artesanais em conserva é uma estratégia para agregar valor aos produtos da terra, transformando-os em itens prontos para consumo, como compotas, geleias, conservas e molhos. Isso estende a vida útil dos produtos, reduz o desperdício e proporciona conveniência aos consumidores. Para os produtores, esse negócio oferece margem de lucros mais altas e permite aproveitar ao máximo os produtos agrícolas. Essa prática também promove a valorização dos alimentos locais e contribui para a economia das comunidades rurais. Inclusive, montar uma pequena fábrica de conservas é um negócio bem interessante e eu já falei sobre isso aqui no canal. Vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição caso você queira saber mais detalhes. Combinado? Produção de alface. Recentemente eu apresentei essa ideia aqui no canal, mas vale muito a pena falar novamente nesse vídeo. Muita gente compra alface toda semana, mas nem faz ideia de que por trás desse produto existem pessoas lucrando muito. Por isso, essa é mais uma excelente ideia para ganhar dinheiro com produtos da terra. Quem trabalha na área explica que para uma plantação com 6 mil pés de alface, por exemplo, o custo de produção gira em torno de 970 reais. Enquanto é possível lucrar cerca de 4 mil reais já tirando o custo da produção. Então, é algo bem interessante para quem deseja se aventurar em um pequeno negócio rural. Já pensou nisso? E aí, vamos começar a vender produtos da terra? Agora me conte aqui embaixo nos comentários quais dessas formas de ganhar dinheiro com esse tipo de produto mais chamou sua atenção. Eu vou adorar saber. Um forte abraço e sucesso!